Também no Vale do Aço, a Polícia Militar ainda não tem pistas dos responsáveis que tentaram acabar com a vida de um homem de 30 anos, na cidade de Coronel Fabriciano. Ele foi visto correndo em direção a uma oficina com algumas marcas de perfurações, ferimentos em diversas partes do corpo, incluindo pescoço e rosto. A vítima foi encaminhada ao hospital para receber atendimento médico.